Eu te amo, meu Deus Eu te amo, eu te veneno A minha alma suspira por ti A minha alma tem sede de ti Eu só quero seguir os teus passos Ah, Senhor Eu te amo, meu Deus Eu te amo, eu te veneno A minha alma suspira por ti A minha alma tem sede de ti Eu só quero seguir os teus passos Ah, Senhor Jeová Eu te amo, Jesus Eu te adoro, Jesus Eu só quero seguir os teus passos Ah, Senhor Jeová Eu te amo, Jesus Eu te adoro, Jesus Eu só quero seguir os teus passos Ah, Senhor Eu te amo, meu Deus Eu te amo, eu te veneno Não importa o que o mundo ofensa Pouco importa que a vaidade cresça O que eu quero é seguir os teus passos Ah, Senhor O que eu quero é seguir os teus passos Jeová Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te adoro, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, my Deus Amém.